Música Galera, cá os histórias do Rio Grande Aí durante a pescaria aí Eu detectei lá do lado de fora Que uma linha, não é uma rede né Apenas uma linha de anzol conseguiu fazer com o nosso amigo aí ó Ele enrolou o pé aqui, olha o anzol aqui ó Arrebentou até o anzol Ele enrolou E olha aí, morreu o nosso amigo passo preto Por causa da ação do homem né Às vezes até sem querer Essa linha dela ter agarrado Quando essa malícia estava dentro d'água Né, a linha de anzol aqui amarelinha E nosso amigo infelizmente enroscou o pé Olha mais linhas aqui ó Não é, às vezes não é culpa do pescador né Que o pescador às vezes arremessa e a linha agarra E aí ele arrebenta E nosso amigo infelizmente faleceu Seu passo preto né Por causa de uma ação, de uma interferência né Na verdade é uma interferência do homem na natureza E houve esse percalço aí, nós vamos fazer enterrar ele agora Deixar ele enterrado né Porque isso aí Causa história hoje Contando a história aqui Às vezes uma pequena linha né Uma linha como essa aqui ó Pode vir um pássaro, um pato né E agarrar E aconteceu o que aconteceu com o nosso amiguinho aí Morreu Né, isso aí Música 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 Música